Chuva foi rápida em vários cantos de Goiás. Rápida, mas ajudou a aliviar um pouco aquele calorão dos últimos dias. Ela deu ar da graça em Niquelândia, Campinasul, Mara Rosa, Séris... Também em Anápolis, Trindade e Senador Canedo. Os moradores, claro, comemoraram. Olha a chuva em Senador Canedo. Que beleza! Chuva também na capital. Depois de mais de 120 dias de estiagem. Para a alegria dos goianienses. O tempo em Goiânia hoje amanheceu assim. Um climinha gostoso que só, aquele friozinho. Muito diferente daquele mormaço enfumaçado dos últimos dias. A chuva prevista pelos meteorologistas veio. Tímida, mas veio. Pena que a gente sabe que ela tem hora para ir embora. E só volta com mais força no mês que vem. Esse tempinho vai ser rápido, né? Só esses dias agora. Até quinta-feira vai permanecer estável. Vai continuar com essas chuvinhas, né? Em todo o estado de Goiás. E depois vai secar novamente. Teremos o calor. O retorno do calor a partir de sexta-feira. E aí, pelo menos até o dia 9 de outubro, não temos previsão de chuva. Pode ser que mude, mas a gente, no momento, a previsão é que não tenha chuva. Mas já deu para melhorar um pouco a sensação térmica e a umidade. Pela manhã, começava com 50% já. Então, hoje, por exemplo, já está com 87% pela manhã. Melhorou bastante. Então, a tendência que estava no período da tarde de 15% aqui em Goiânia, vai aí para 30%. Ou seja, é uma melhora. Ainda não é o ideal para a saúde, mas já alivia em relação a 15%. E o goianiense não quer nem saber. O friozinho ameaçou aparecer. A blusa de frio sai do guarda-roupa na hora. O frio hoje, o goiano, está igual ao gramado. Só faltou chocolate creme quente. Quem não gosta de um tempinho desses? Maravilhoso, ótimo. Abençoado, fresquinho, bom demais. Eu gostei, assim, eu gosto de frio, de chuva. E pintou aquele friozinho, tem uma coisa que para o goiano não pode faltar. A nossa pamonha. De sal, como a gente fala no bom goianês, de doce, a moda com linguiça, com frango. Enfim, é muito pedido em dia como este. O pessoal hoje resolveu comer, né? Graças a Deus. Bom para a pamonharia. Graças a Deus, ótimo. Para o senhor, tem dia para comer pamonha ou não? Dia quente come também? Dia quente não como não. Só o dia assim que está friozinho, bom. Ó, dia está quentinha, está boa. Terminar a matéria comendo é clichê? É. Eu faço isso? Faço. Tchau para vocês. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.